Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo de Zombies Hoje eu vou trazer pra vocês a minha primeira partida jogando o novo modo Outbreak dos Zombies Eu joguei em live, por isso os comentários, eu li os subs ali em cima, de vez em quando a galera comenta alguma coisa Foi muito legal, se você não conhece minhas lives, o link tá aqui na descrição Me sigam lá no Discord e também no Instagram Enfim, espero que vocês aproveitem o vídeo, vambora! Montes Urais, onde o... o... o Ravnoff falou lá no final da cutscene de Firebase, hein? Beleza Atenção, a equipe de ataque tá na zona de surto O rover de reconhecimento da sua área tá pronto pra transferência dimensional Equipe de ataque, vamos seguir pro veículo e prosseguir com a escolta Mano, que... mano, é... tá, tá... isso aqui não tá, obviamente eu sei que não tá com cara de Zombies Mas vamos conhecer, a gente tem que caminhar pra lá Eu vi que tinha uns dogs ali, cara Será que... peraí, 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 peraí Tem como entrar na casinha? Ô, louco, mano, que pancadão Tá, tem como... mano, isso aqui é... isso aqui é tipo o Belo Royalizão na vida Só que agora temos nos Zombies Tá, a gente vai avançar ali pro escoltar, eu acho que tem que ir pra lá Tá começando a aparecer um monte de inimigo no minimapa Eu tenho que aumentar um pouquinho o sol do jogo Vambora Tô vendo vários inimigos, mas eu não tô vendo eles no mapa em si, só no minimapa Eu acho que pra começar a gente tem que começar indo pra lá Ali em cima, aqui em cima na verdade tem o número, eu acho que é o round que a gente tá Será que é isso? Enfim, nós temos ali a nossa vida Os nossos pontos, a gente começa com mil Tem um zumbizinho ali Que que é isso, mano? Essência de zumbi Tá, a gente ganhou 500 pontos Beleza, tem alguns zumbis por ali, eu não sei porque que eles... Ó Vambora Caraca, olha as 15... Beleza Vamos eliminar esses caras Tranquilo, a gente tá ganhando menos pontos por eliminar os zumbis Deixa eu vir pra cá, eu acho que... A gente tem que seguir o objetivo, velho Caraca, o mapa é muito grandão, mano E eu achei que ele não seria assim, não Caraca, é muito longe, é muito longe Eita Eita, tem um megaton aqui do lado Caraca, até a gente chegar no objetivo aparece algumas... Alguns zumbis do nada, velho Aleatoriamente O mangler Caraca, já foi também, em round 1 tá safe Peraí Beleza Aqui munição Tranquilo, é a play E a gente tá paralisado, ó Deixa eu dar uma diminuída, o som tá muito alto Aqui tem uma box, cara Aqui na frente tem uma mystery box Eu vou correr pro objetivo porque realmente eu não sei o que que eu preciso fazer Se eu tenho que lootear as casas ou não, ó Achou uma essência Essência basicamente são pontos que a gente pega Tem um hidrante aqui muito bonito Gastei 950 que eu comprei uma box Beleza, uma KSP nível... Olha o zumbi vai seguindo a gente, cara Vambora Vamos seguir o objetivo Eu não tô achando nenhuma caixa de loot, tá Que dropa ali as paradas Sei lá, sucato, ó Não tem como só ver o mapa que eu tô Nossa, é grande, hein, mano É grande o mapa Ó, escoltar Vambora Beleza Começamos o primeiro objetivo Ah, a gente vai ter que escoltar ele Beleza A gente já vai direto pros objetivos Tranquilo, tranquilo Aqui mostra nossos kills Aqui mostra também nossas sucatas Beleza Escoltar Quer mais que... Tem um monkey aqui dentro? Caraca, um mico leão dourado Não é um mico leão dourado, eu sei Mas eu tô só zoando Meu Deus Tem dogs vindo também Calma aí Calma aí Que a gente tem que escoltar Beleza Ele é um modo bem diferente, cara Tô percebendo isso aqui Que que é isso, mano? Cristais Ganhei alguma coisa quebrando cristais? Acho que não Ah, eu não posso largar Eu não posso largar Pera aí, pera aí Pô, isso aqui deve ser interessante no co-op, hein, mano Vai ficando mais difícil, pelo que dizem Olha, eu já tô tomando bastante dano Pera aí É, um monkeyzinho Um monkeyzinho branco ali dentro Olha aí que bonitinho, cara Calma aí, calma aí Eu não sei pra onde que ele tem que ir Eu sei que a gente tá perseguindo ele Ó, se a gente se afasta Ele some A distância O que que tem aqui em cima? Tem nada aqui em cima? Eu acho que não tem Opa Tchau Beleza Entrando Vai entrar no portal do Arquiter Que? Que? Como assim? O veículo sai voando Beleza Mano, eu não tô entendendo muito bem Mas tudo bem, vamos embora Por enquanto não tá frenético Eu não sei o que Tem alguns zumbis pra gente eliminando Conforme o caminho Eu sei que tem que escutar isso aqui Não sei, cara O que que vocês tão achando, mano? Eu tô achando engraçado Sei lá, estranho Mas vamos lá, vamos lá Já tem que se acostumar Tem que entender qual que é a pegada Será que a missão é toda É a mesma pra todo mundo Ou eu devo ter pegado A missãozinha mais fácil Por que não tá difícil escoltar? Nossa, quantos zumbis Pera, pera Ainda bem que eu peguei essa KCP Ela é muito forte Vamos rir lá Beleza Ó, tem umas sucatas Que vão sendo perdidas No meio do caminho, ó A gente tem que aproveitar E pegar elas Transit Ai, é modo transit Pode crer Calma Vambora Beleza Aí eu pego e acabo nesse modo Tem mais um portal Dark Eater ali O que que será que vai dar Se a gente chegar ali? Vambora Tô andando devagar, hein, mano Ó, escolt Rover até o destino É só isso que a gente tem que fazer Não tem nada, assim Uma missão Secundária no mapa Pelo menos não tá parecendo o que tem Mas eu tô achando esse desafio Meio, meio devagar, mano E eu, sei lá Eu gostaria que fosse um pouquinho Mais frenético Será que pop? Fica Beleza, beleza Pegar aqui o Molotov Ó, ele tá fazendo a extração Do Dark Eater Ele vai entrar de novo No portal Beleza, beleza Valeu pelo beatzinho Tamo junto, Caio Caraca, de novo, mano Ela rejeitou Por quê? Ela tá rejeitando Toda hora O bagulho Pra escoltar, velho Mentira Mentira, cara Ah não, velho Nossa Tem como eu escoltar Com o carro, velho Nossa, velho Olha que viagem esse moto Calma que eu vou sair O carro é muito difícil Controlar ele É bem difícil Controlar o carro Vamos escoltar o trenzinho Da alegria aqui Ó, tá parecendo Que fica mais difícil Conforme o tempo vai passando Apesar de eu ter pego Uma arma muito forte Ainda não viu Peg a punch Não viu os perks também Eu acho Será que eles ficam Espalhados pelo mapa? Veram a Royale de Zombies Era pra estar sendo Quatro players aqui, cara Opa Beleza Foi Tranquilo Tá bem safe Pra fazer Ó, o próximo portal Tá lá longe Beleza Nossa, essa arma é muito forte Tem que usar armas assim Porque daí tu não tem dificuldade nenhuma Eu girei que isso aqui Fosse um cristal diferenciado Pela cor amarela da pedra Sei lá Vai que eu vou minerar a pedra ali Vou pegar um cristal Caramba Agora ficou intenso Tomou point Vambora 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 Caraca, a gente vai entrar na água agora Gameplay na água Tem isso Não, não tem Nossa, tem muitos zumbis esperando a gente Caraca, eu tive uma emboscada isso aqui Sai Beleza Peguei coletão Esse é bom Vamos recuperar ele aqui Vambora A gente tem que ficar o tempo todo perto dele Não tem jeito Beleza Vamos, vamos, vamos Que vamos Tem um mangler aqui Beleza Tranquilo Falei que essa shotgun Era a melhor opção Não me ouviram Não me escutaram Beleza Beleza Vambora Entrou Entrou Show garoto E agora Eu acho que agora Deu certo Objetivo concluído Conexão de dados Estável Estabelecida A carga Tá no ether negro Agradeço pela escolta Acesse melhorias de extra Caraca, é um modo Onde a gente fica literalmente Jogando ele Fazendo missõezinhas E os zumbis vão aparecendo Uma hora ou outra Cara, é um modo interessante Sumiu, sumiu Ele deu certo Ele conseguiu ser extraído Caramba, achei que ia vir um boss agora Um mega boss Mano De verdade Eu não vou falar nada Sobre o Panzer Ele não apareceu até agora Eu tô ansioso pra ver ele Ó, dá pra gente dar o carro E é legal usar Porque a gente encurta Esse caminho de ficar andando Ó, vambora Ó o forne, velho Chevetão Só vai, família Vamos ver se eu sou bom Ó, cidadão entrou na frente Não tem o que fazer, não Entrou na frente Ali comigo Tá, a gente tem que acostumar A dirigir o carro É diferente É que nem o Warzone Na real Opa Tem uma Tem uma mureta aqui Ó, já vamos aqui Vamos ver o que que tem aqui Anomalia Sinalizador ativado Que? Que que é isso, velho? Olha Tem a barrinha agora De quantidade Que a gente pode gastar A nova minigun, cara Eu vou comprar ela, família Na moral mesmo Só pra Ô, perk Que delícia Vambora, deixa eu ver Vamos comprar o Jugs Eu vou comprar o Deadshot Que é muito bom E deixa só os dois Por enquanto Aqui tem armadura Que legal, mano A gente concluiu os objetivos A gente vai liberando as armaduras Ó, não tenho mais Tipo, é um save point É onde a gente faz tudo Olha o pep no cantinho Beleza, ó Posso potencializar alguma arma Não tenho ponto pra isso Deveria ter priorizado Talvez fazer um pep O que mais que tem aqui Tem aqui uma varandinha Aqui um pergolado Aqui um pergolado mesmo Sai do território inimigo Tá Viaja pelo Dark Pelo Dark Eater Entre numa nova região Para tentar outro objetivo Com dificuldade aumentada Ou Detone o sinalizador Para indicar sua posição e extraia Eu, mano Eu vou continuar Eu vou continuar, certo? Eu acho que dá pra gente Fazer isso várias e várias vezes Beleza Até Ah, já é pro novo mapa? Caraca, quero Alpine Caraca, mano Da hora Beleza Tá Interessante Essa primeira missão Foi muito fácil, né? Vamos ver Novo mapa Alpine Alpine E aí, vamos ver O que que vai dar Tá Tá fazendo o load No meio do jogo Tem o load Confesso que eu não sou muito fã Mas vamos ver o que que vai dar A gente vai pro mapa da neve agora Esse daqui a gente já viu no trailer Boa no teu Aí sim Olha Novo objetivo encontrado Defender Massa, mano Da hora Da hora Mano, tu entra no modo Onde pode ficar horas e horas Fazendo objetivos E tu ganha XP por isso Tu pega suas armas Velho, tá interessante Tá interessante Ó, e eu gostei Esse mapa que eu gostei mais dele Do que do outro Já achei ele muito mais bonito Muito mais agradável Não sei porquê Mas tá mais legal O que que vocês acharam? Tem umas paradas aqui, hein, mano O que que é isso aqui? É um cenário gigante, né, cara? De vez em quando tem alguns lugares Que tem zumbis Tem outros que não, ó Tem uns zumbizinhos ali Se a gente eliminar A gente farma uns pontinhos, mano, ó Quer ver? Olha lá Farma uns pontinhos Pera aí que eu vi um bagulho Nossa, ele quebra Da hora, mano Beleza Tranquilo E tá formando um pouquinho de ponto Que a gente depois Parece que depois da Final da rodada A gente recupera, né Usa esses pontos Pra alguma coisa É, os mapas do Terry Bomb Isso aí, mano É... Nossa, ele fica longe Os objetivos, hein É realmente pra você Explorar, andar pelo mapa E talvez parar pra fazer Algumas kills, ó Tem um cachorro ali, mano Ó, 40 metros de distância Velho, os snipers Vão cantar solto aqui, hein Beleza Nossa, tem bastante dog Ó, e se você atira Os zumbis meio que são atraídos, ó Isso aqui é um local de spawn, velho, ó Eu posso parar pra dar Uma farmada de ponto aqui É, mas eu não vou ficar fazendo isso, né A play não é essa, ó Eu posso, como eu posso Ignorar eles também Isso vai ser interessante no co-op Bem interessante Beleza, vamos descer O que que nos espera lá na frente E pelo... Ó, e o número 2 aumentou Tem um megatom ali Família, pra quem quiser pegar Darkita, esse modo é muito bom Muito bom Muito interessante Deixa eu ver Vamos continuar por aqui Ó, dá pra entrar nas portas O legal é que ele entra bem rapidão Ele dá tipo um... Uma tronco... Uma troncundada no... No... Na parada Ó, tem arma aqui, mano Tem um mangler ali Meu Deus, velho O bicho fica andando como se não houvesse ninguém É muito estranho ver os homens assim, cara Ô, louco Liberei um desafio ali, cara Eliminações de elites Eu acho que é isso Calma, calma, calma Nossa Deixa eu pegar a seringa Pega a seringa, família Pega A seringa Obrigado Beleza, cheguei aqui no ponto Não, é aqui Ué, onde que é? Que isso? Tem um bagulho pra interagir ali Meu Deus, meu Deus Peguei Que isso, mano Peguei a cabeça do espécime Tá, onde que eu tenho que levar? Colocar Tem um bagulho... Caraca, legal Interessante Eita Beleza Vamos defender Vamos defender, família Caraca, eles vão direto ali Calma aí, calma aí Que eu vou usar meu especial Vou usar meu especialista Caraca, quebraram meu colete Caraca, uma sobreviv... Mano, isso aqui é legal Eu gosto muito de sobreviver assim Mano, quatro plays em round muito alto Vai ser da hora isso aqui, hein Caraca, família Vai ser muito bom Epa Vamos pegar o acabou, vai Vamos pegar o acabou Tô sozinho Ó, dois minutos e trinta Pra gente sobreviver Isso aqui no round alto Vai ser muito difícil Ó, a cabeça dele ali Pô, da hora, mano Será que a gente tem? Olha, a gente tem uma arma aqui, velho A gente tem uma Milano Três acessórios Ela é uma Milano incomum Ele tá pedindo ajuda Desculpa, o que eu quero dizer É que tem mais vindo Tá, beleza A gente tá contra Será? Mano, eu quero ativar muito minha... Minha... Eu vou ativar minha menina Quando eu ver o Panzer Prometo, velho Vai ser a arma que eu vou usar Contra o Panzer Na moral, velho Na moral O momento mais aguardado Da live do vídeo De tudo Vai ser ver esse Panzer Quando que ele vai aparecer? Ai, ai, ai Não, não, não Não Rila Eu acho que eu não tenho... Eu tenho um auto-reanimação Um só Calma Até agora a gente não ganhou Um novo cristal, né? Que que é isso? Eita, tamo pego... Nossa, Intel Agora tem Intel também Nossa, cara Tem muita coisa Não Olha, eu tô achando Que mudou um pouquinho das cores Vocês perceberam isso? O Kayon achou... Diz que achou ele Eu não peguei uma P90, não Nossa, tem todos os inimigos Mano, esse modo aqui Como ele vai continuar Eles já foram... Já foi confirmado Por favor, não me mata Não Meu Deus, velho Eu deveria estar mais bem armado, hein Perdi meu perk, mano Eu tenho que usar isso aqui Família, não teve escolha Mano, a minigun Não é fraca não, velho Caraca, velho Ela é boa, hein Beleza Agora ficou mais tranquilo Pô, velho Morri assim não, cara Aqui parece uma... Uma paradinha de ski Olha o mímico ali Tchau Nossa, a minigun é muito forte Na moral Essa daqui vai ser a melhor coisa Pra se ter nesse modo Melhor do que os... Melhor do que os voadores lá Insta kill Delícia Esse aqui é muito perfeito O drop é perfeito Beleza Beleza Oh, yeah Obrigado, Kades Pelo host, mano Tamo junto, velho Caraca Muito inimigo Muito inimigo mesmo Tá acabando 4.3 segundos Vambora Finalzinho Foi Beleza Beleza Concluímos aí o teoricamente Segundo objetivo Olha, ganhamos o cristal de aetron refinado Muito, muito bom Dá pra melhorar alguma coisa já Beleza, beleza, beleza Lembrando que esses cristais Você pode conseguir eles É... É... A gente tem o nosso próximo objetivo Será que tem como eu pegar uma parada de ski E usar pra chegar lá mais rápido Aqueles, tipo... Motocross, velho Não sei qual que é o nome daquilo Uns carrinhos de ski, mano Que que é isso? Isso aqui é uma mega sucata? É isso? Pô, da hora, mano Agora eu tenho 10 mil pontos Dá pra recuperar os perks que eu perdi Também dá pra gente conseguir Olha, já tá numa ali aqui dentro E o legal é que ela fica dentro de uma casinha Cês viram? Ó, ela fica dentro de uma casinha, mano Olha lá, ó Olha lá, olha lá Vai construir a parada, velho Eu achei... Você achou um buzzer nessa floresta, canhão? Caramba Será que ele não aparece... Tem um round dele pra aparecer? Ó, vou fazer o pep Vou fazer o pep na minha hour Porque ela é muito boa Deixa eu ver o que que eu posso comprar aqui, mano Vou comprar... Não, vou comprar ainda não, nada Pera Eu vou comprar isso aqui, ó Pior que era comprar blindagem, velho Será que eu compro isso aqui, mano? Bom, vou comprar por via das dúvidas Deixa eu comprar um colete Ou melhoro minha arma? Cara, vou comprar colete Vou comprar colete Porque eu já melhorei minha arma Enfim, falta só o perk Onde que que tá a máquina? Ó Cara, muito legal o jeito que eles colocaram Posicionaram as coisas Gostei Nossa, eu devo comprar um só, mano É preocupante Enfim Vamos columprar então Mas... Não, peraí, peraí Deixa eu fazer um pep Dá pra fazer um ainda? Acho que dá, hein Olha, olha Já dá pra colocar o novo Balas causam dano e explosivos destruindo blindagem Eu vou colocar esse novo Pra gente ver como que funciona ele Dele Vambora Sinalizador Ó O mundo ficou mais difícil Operação A gente Deve ter um ponto de poder do cristal nas proximidades Resistir Ah, perdi minha arquita Encontre e neutralize a estrutura cristalina Beleza, mano Beleza, mano Caraca, a gente vai ter que dar Olha, a Mr. Box tá ali embaixo Se eu ficar... Mano, vamos fazer o seguinte Eu... Cara, gostei bastante Do A Floresta eu gostei Tanto quanto eu gostei do outro Que que é aquilo ali? Mano, seria da hora Se a gente conseguisse encontrar uns cristais No meio do mapa Onde a gente pudesse explorar Que que é isso? A caixinha Abrir baú Nossa, mano Que que é aquilo ali? Meu Deus do céu, velho Meu Deus, não, Jugger Meu Deus Que isso? Quem que é você? É um avogrado isso aqui, velho É um avogrado do Dark Eater Meu Deus Já foi Tem vários aqui, maluco Meu Deus Eu não posso gritar Tem vários aqui, mano Cara, que tem blindagem no meio do nada Eu não sabia que tinha Será que é só no nível 3 Ou que eu no meio atentei nos outros? Não Nossa, meu Deus Tá lagando tudo aqui, hein Que isso? Conexia intervente como? Família Que? Que? Trark Como? Como assim? Como? Não O jogo bugou O avogrado bugou meu jogo Que? Eu tô jogando solo Como é que dá Conexia interrumped? Que? Eu tô jogando solo 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 Eu tô jogando solo